Você vai desejar comer isso, principalmente porque ele é um excelente substituto do seu café da manhã, do seu café da tarde, do seu almoço e até mesmo do seu jantar. Além disso, ele é muito saboroso e você pode acrescentar o ingrediente da sua preferência. Se você ficou curioso ou curiosa, é só assistir o vídeo todo e seguir o passo a passo direitinho para aprender a fazer essa receita maravilhosa. Em um recipiente, acrescente 3 ovos inteiros. Juntamente com esses ovos, você vai colocar pimenta do reino. É opcional, mas se você preferir, você pode colocar e a pimenta do reino é a gosto. Acrescente também sal de cozinha. O sal de cozinha é a gosto, mas não exagere. E você pode acrescentar o temperinho que você tiver aí na sua casa, o temperinho que você mais gostar. E com a ajuda de um garfo, eu vou bater bem esses ovos. Eu vou acrescentar também um pouquinho de ervas finas. É opcional, se você não tiver, não precisa colocar. E você pode substituir ou acrescentar tomates picadinhos, sem semente e sem pele. Cebolinha, salsinha, coentro. Eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. E depois de misturar bem todos os ingredientes, agora eu vou acrescentar o leite integral. Para essa receita, eu vou colocar 400 ml de leite. Eu vou colocando e vou mexendo bem. Enquanto eu estou mexendo bem, eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Mas se você preferir, você pode fazer essa receita na airfryer que dá certo também. Untei essa forma com um pouco de óleo e passei farinha de trigo por cima. E eu vou transferir essa misturinha que nós fizemos para essa forma. Estou fazendo essa receita com essa forma retangular, mas na casa de vocês, vocês podem utilizar qualquer forma. Só não se esqueça de que se você fizer numa forma bem grande, a sua receita vai ficar bem fininha. Para isso não acontecer, é só você dobrar a receita. E agora eu estou preparando o banho-maria. O ideal é você colocar água no tabuleiro. A água já tem que estar bem quente. Depois é só levar no forno por uns 30 minutos. Mas o tempo vai depender de forno para forno. Então fique de olho. Se você espetar um garfo e ele sair limpinho, você já pode retirar. E para ficar mais fácil, para desenformar, é só passar uma faquinha nas laterais. O cheiro é incrível. Imagina o sabor. Além disso, é uma refeição super saudável. Por isso, não deixe de fazer essa receita aí na sua casa, porque eu tenho certeza que a sua família vai amar. E se você colocar outros complementos nessa receitinha, eu tenho certeza que vai ficar muito mais saboroso. Essa receita fica bem cremosinha. Fica muito bom mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.